Como foi que você entrou na música jovem, no começo dos anos 60? Bem, eu já vinha da escola militar, eu já cantava as músicas do Elvis Presley, Pet Boni, Frank Sinatra, e gostava de música. Cantava tudo, né? Tudo que é música. Esse movimento dos anos 50 me influenciou muito, foi quando eu resolvi então deixar a escola militar, a Academia Militar de Agulhas Negras, e vim para o Rio de Janeiro para começar a carreira em 1960. Aí comecei a participar de programas de rádio, televisão, através de um conjunto do meu primo, que era o Blue Gene Rockers. Esse grupo acompanhava os artistas da época, todos estavam começando. Mas, Sérgio, eram artistas novos, que eram Wanderlei, o Roberto, o Golden Boy, o Simonal, o George Ben, enfim, pessoal que cantava nos programas da Rádio Marinha que Veiga, e também do Carlos Imperial. O Carlos Imperial tinha um programa na Rádio Guanabara, que era um programa de... Hoje é dia de rock, não é isso? Hoje é dia de rock era do Jair Tomaturgo, Rádio Marinha que Veiga. Simonal era o Imperial e os brotos comandam. E tinha um programa de televisão também, na TV continental do Rio, que era o Brotos Comanda. E o Zé Messias tinha programa Joao também, enfim. Nós começamos então, apareceu principalmente no Jair Dio de Rock, que tinha o rock ao vivo e o rock mímica. Acontece que esse movimento de São Paulo já era muito forte. Já tinha grandes ídolos, tinha Antônio Campello, Seri Campello, Jorge Friedman, Carlos Gonzaga, Rony Kord, que eram artistas de São Paulo. E o movimento do Rio ainda estava engatinhando. Só tinha o Sérgio Burilo, que já estava estourado com outras músicas, como Marcianita, Groto Legal. O grupo do Rio de Janeiro cantava, eu não tinha gravado ainda, mas muitos tinham gravado, o Roberto tinha gravado, o Wanderlé, o Wanderbosch, o Moral já tinham gravado, mas rolava mais pelo Rio de Janeiro. Em novembro de 1963, eu gravei meu primeiro disco, acompanhado pelo instinto, o Gludin Rockas, que passou a se chamar Luizinho Serginamites. E me acompanhou na gravação. E os Golden Boys fizeram o coro. Esse era o seu primo, o Luizinho. O Luizinho Primo. Mas o meu primo, de sangue, era dos Gludins. E o Luizinho também, que eu sou baiano, né? Eram todos baianos. E meu primo deixou para fazer geologia, acabou o conjunto do Gludin Rock, e o Luizinho, que era um primo de pura afinidade, que fazia parte do Gludin Rockas, montou um novo grupo, Luizinho e Serginamites, que foi quem me acompanhou na gravação, na primeira gravação, que foi Monalisa. É uma gravação que marcou muito, que é a primeira, né? A primeira gravação você fez. Eu adorava essa música, gravação do Nat King Cole. Cantava, achava linda. E posteriormente fizemos um arranjo, e gravamos em Rock Twist, que era a moda da época, era o Rock Twist. E eu comecei, então, como cantava antigamente, que era assim. Monta Liza, Monta Liza, E aí, E aí, E aí, Amém. 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 E esse disco saiu em 78 rotações? Não. Foi a estreia do Compacto Simples. Ah, que legal. Foi a estreia. O primeiro Compacto Simples. Foi com essa música? Foi com essa música. E essa abriu as portas para Jovem Guarda? Abriu as portas para Jovem Guarda e eu consegui chegar em São Paulo.